Música Aleluia! Deus te mostra a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus! Eu vou cantar o que eu senti aqui? Eu não sei tocar ele, só você canta, eu vou tentar cantar ele. Aleluia! Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gota, do que saio de luvo de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Aleluia! Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Ele só teve mãe E a sua história vai mudar A página da sua história vai mudar Porque a barra de 100 anos vai acontecer em dias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus